Seguinte, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um react, eu sei que vocês adoram muito. Uma vez eu trouxe um react de um cara zerando o Minecraft do jeito que a Mojang queria e vocês simplesmente amaram. E é o seguinte, hoje eu quero trazer aqui um cara chamado SlimeMD, o canal dele vai tá aí na descrição, beleza? E ele tentou zerar, fazer um speedrun no Minecraft Education Edition. Exatamente, a gente vai tá reagindo o vídeo dele aqui pra entender melhor. E cara, espero que vocês gostem, mano, então vamos lá. Bom, mano, vamos dar play no vídeo dele aqui, beleza. Ó, ele disse que tá zerando o Minecraft há um bom tempo, o Minecraft Java. Ele achou vários speedruns e tal, pra testar seus conhecimentos e etc. De forma alguma, de forma alguma, ele já, ele é o melhor speedrunner. Na real, ele disse que só zerou, tipo, em alguns minutos, em 50 minutos, sabe? A média e já zerou em 31, mas nunca chegou perto do recorde. Daí ele tava conhecendo o Minecraft Education e perguntou, como seria zerar o Minecraft Education, mano? Então, ali a gente baixa o Minecraft Education e, bom, eu queria muito fazer esse vídeo zerando mesmo. Só que, infelizmente, eu não consegui o Minecraft Education realmente, porque tem que ter algumas coisas lá de... Enfim, tem que ter algum... cadastrar alguns negócios de escolas que permitem. Não sei o que, eu não entendi direito, então, eu não pude zerar realmente o Minecraft Education, beleza. Mas, vamos reagir ao vídeo dele aqui, então. Ele fez a mesma coisa que todo mundo no começo. Pegou umas ferramentas ali, ele começou a notar umas diferenças. Ele percebeu que a enxada não quebrava mais rápido. E o machado nunca, nunca machucava o Iron Golem, tipo, de deixar machucado. Aquelas texturas, né? Então, basicamente, ali a gente percebe que ele tá numa versão que não é a mais recente do Minecraft. Depois de muito tempo, numa contagem, assim, de speedrun, ele achou ali... Ele achou uma piscina de lava com o tamanho exato que ele precisava pra poder fazer a piscina de lava. Aí ele entrou no Nether, marcou o spawn point, né? Pra poder, pra não perder os itens. Depois ele ia tentar conseguir os itens, né? Como sempre. Ele não achou um spawner de Blaze na Fortaleza. E ele pensou, será que não tem spawner na Fortaleza? Porque, tipo assim, vai que as crianças têm que ficar estudando ao invés de ficar tentando zerar o Minecraft. Mas, aí, depois que ele pensou isso, ele achou a Fortaleza. Então, não tinha nada a ver a ideia que ele teve. E, realmente, tinha Blaze no Minecraft de educação. Pra quem não sabe, o Education Edition é o Minecraft de educação. Ele percebeu que o Minecraft era uma versão antiga. Não era a versão 1.16. Não tinha ouro no Nether. Não tinha os piglins. Não tinha como ele conseguir pérolas trocando. Infelizmente. Aí ele ficou bem triste. E ele vai ter que ir pro método antigo de speedrun. Que é procurar Enderman. Fazer os olhos e tal. E, sério, que triste, mano. Porque, hoje em dia, é bem mais rápido de zerar o Minecraft que essa forma aí. Ó, ele vai procurar o... O primeiro Enderman, ele não dropou. Ele queria achar um olho pra, pelo menos, saber a direção que ele tinha que andar. Daí ele dropou uma pérola. Depois, o segundo Enderman. Ele jogou e viu o olho quebrar na frente dele. Foi muito triste, mano. Depois, ele foi indo na direção... Ele tentou fazer aqueles speedruns antigos de fazer barcos. Ficar matando Enderman e tal. Mas... Não teve sucesso, mano. Aí ele vai ter que... Ele tava entre um templo e uma vila. E começou a trocar com os villagers pra conseguir esmeraldas, pra conseguir pérolas. Aí sim, funcionou. Depois ele tentou invadir um templo. Conseguiu as TNTs. Dormiu antes dos... Dos villagers. Ele tentou achar um guia de como trocar com os villagers. E ficou trocando as profissões e tal. É, realmente. Demorava muito. Ele não ia acabar com tudo depois de muito tempo zerando. Ficou trocando pérolas. Destruindo a casa deles. Finalmente conseguiu as 12 pérolas. Ele queria mais pérolas. Então ficou repetindo o ciclo. Pra não ter risco de perder tudo, né, mano? Ele achou outra vila. Voltou. Ele minerou pra baixo. Eita! Ele não achou a Stronghold. Ficou procurando as cavernas e tal. E não achou a Stronghold. Nossa! Ele achou um pedacinho da Stronghold, mano. Que sorte. Cara, dá muito medo. Porque, tipo, é muito diferente o Minecraft Education. Então parece que não vai ter os negócios que precisa. Não tinha Portal do Fim? Caraca, depois de tanto tempo ele descobriu que não tinha o Portal do Fim. Aí ele ficou bravo e foi destruir toda a Stronghold. Porque ele perdeu um tempão. Ah, e também porque ele queria ver se tinha o Portal, né? Aí ele foi lá e conseguiu... Pegou no criativo os itens que precisava pra poder zerar, né? Pra poder entrar lá no The End. E fez o Portal. Calma, ele entrou no The End. Fez a ponte até a ilha. E vai começar o desafio. Ele lembrou que o dragão, ele deita diferente no Bedrock. E ele meio que lembra o Bedrock Education. Nossa. Ele ficou... Ele esqueceu de pegar um... Um arco e flecha com os villagers que ele tratou tão mal, no caso. E agora ele vai ter que sofrer pra pegar os cristais. Caramba. Daria muito trabalho. Nossa. Ele jogou a pérola no Bedrock, no cristal. E a pérola... Ele morre instantaneamente, mano. Isso é muito louco. Tá. A única chance dele... Caraca. As TNTs que ele explodiu deixou vários blocos que ele pôde usar pra poder acertar os cristais. Nossa. O dragão era muito agressivo. Caraca. Ele cria, tipo... Nossa. Ele te levita. Que louco. Mano. Ele ficou morrendo muito. E muito. E muito. E não dava certo. Perdia tudo, sempre. Tá. Ele começou a voltar pras ferramentas dele. E tentou, tipo... Usar como motivação que sempre tava ali as coisas de novo. Cara... Mano. Ele ficava minerando gravel. O cascalho e... E só dava errado. Até que finalmente todos os cristais acabaram. Depois era só ele e o dragão. Caraca. A coroa dele. A cama. 14 flint and steel. E a espada, a terra e 6 tochas. Nossa. Ele viu a vida dele descendo. Só que a barra dele descia bem mais rápido. A vida do carinha que tá zerando. Caramba, cara. Quê? A vida dele regenera quando você sai da dimensão. Caraca. Ele se sentiu derrotado. Ele queria começar o que... O que ele começou. Terminar o que ele começou. Ele voltou do zero, mano. E lutou a vila. Pegou itens. Tá. Ele vai ter que terminar, mano. Ele queria terminar. Minerou os recursos. Fez ferramentas de ferro. Armaduras. A coroa. Que é a capacete de couro. Ele pegou várias camas. Deu uma última comida ali. E agora, mano. Caraca. Tá. A vida dele tava diminuindo. E cara. O dragão, ele desce muito diferente no Bedrock, mano. E finalmente. De repente. Tudo. Acabou, mano. Caraca. Que da hora. O cara zerou Minecraft. Depois de muito tempo. Porque é muito difícil zerar. Sem a versão 1.16. E. Rolou os créditos. 2 horas e 16 minutos. Ele queria agradecer aos villagers. Foi na vila. Caramba. Ele devolveu todas as camas. Matou todos os mobs hostis que estavam atrapalhando. E colocou um pilar. Com o ovo do dragão. E essa foi a história de como. Ele zerou Minecraft. Minecraft. Education Edition. Cara. Sinceramente. Que vídeo sensacional, mano. Eu adorei. E. Bom. Vocês não ouviram o áudio do vídeo ali. Porque eu tentei fazer esse vídeo um pouco diferente. Geralmente eu gravo com o áudio e tudo. Fica uma bagunça. Então eu tentei ir ouvindo. Mas tirei o áudio pra vocês. Porque eu sou uma música de fundo. Se você quiser ver o vídeo original. Tá aí na descrição, mano. Então se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal dele também. Comenta as sugestões de vídeos aí. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.